Sopro! Sopro! seee Goh-goh dan cocoda munur yang rumah atas Allah Baik Baik Sorang бы Uwan Do Adu A doria tem a sangra no cua A sangra bacila Mas aqui na mamãe Mamãe que tem a sangra no ayo A tari-pari mamãe Biar-bari mamãe Mamãe que tem a sangra no ayo Tensi-pari Mamãe que tem a sangra no ayo A tari-pari mamãe Udã? Udã Mamãe que tem a sangra no ayo Lagi sampai habis Tidak susah Tidak sembah Rumah Tanpa desain Salah Dengerti Bagi Mahkamah Ngupah Serang Batu Papasia Duran Udã 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 Tidak Amun Udã 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 Asaulah basila Momah, há mais uma música? Já tem mais uma música.